É só você que eu quero Como um tesouro escondido no meu peito Como uma fonte que alimenta os meus desejos Como um vulcão entrando em erupção É o que eu sinto toda vez que eu te vejo Como um vulcão entrando em erupção É o que eu sinto toda vez que eu te vejo Fui viajante à procura de destino Andei errante procurando outro amor Fiquei com outra pra satisfazer meu eco Mas descobri que é só você que eu tanto quero É só você que eu quero É só você que eu quero Viver sem você minha vida é um inferno É só você que eu quero É só você que eu quero Eita que forrozão arrumado Seguro chamei É raízes ao vivo Como um tesouro escondido no meu peito Como uma fonte que alimenta os meus desejos Como um vulcão entrando em erupção É o que eu sinto toda vez que eu te vejo Fui viajante à procura de destino Andei errante procurando outro amor Fiquei com outra pra satisfazer meu eco Mas descobri que é só você que eu tanto quero Fiquei com outra pra satisfazer meu eco Mas descobri que é só você que eu tanto quero É só você que eu quero É só você que eu quero Viver sem você minha vida é um inferno É só você que eu quero É só você que eu quero Deus que me perdoe que eu estou falando sério Eita, choques e machucador Segura o balanço Elias Carneiro ao vivo A coxa Simbora Bonito É só você que eu quero É só você que eu quero Viver sem você minha vida é um inferno É só você que eu quero É só você que eu quero Deus que me perdoe que eu estou falando sério É só você que eu quero É só você que eu quero Viver sem você minha vida é um inferno É só você que eu quero É só você que eu quero Deus que me perdoe que eu estou falando sério Ha ha Um choquezinho dessa gente é um verso de Seguro o balanço Segura a casa de forró